Sexta-feira mais um vídeo aqui de planejamento com vocês, vou mostrar se realmente eu consegui bater as minhas metas com relação ao meu planejamento e também vou mostrar aqui pra vocês tudo aquilo que eu estou me planejando para a semana que vem. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Fala pessoal, Malto Dextrina aqui. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vídeo de planejamento, vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu tinha feito semana passada, se realmente eu consegui cumprir e vou mostrar também o levantamento dessa semana, sendo que essa semana eu quero ser um pouquinho mais ousado. Semana passada eu fui um pouco mais conservador para ver se eu conseguia realmente de fato o pau que eu queria fazer. De antemão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo chegue a pessoas que também tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Então vamos lá. Na semana passada, com relação às edificações, continua aqui da mesma forma, né? Então eu já estou quase finalizando o meu objetivo de deixar os meus depósitos de alimentos full, né? Para que enfim eu consiga fazer as coisas lá na academia, como eu disse pra vocês em vídeos também anteriores, né? Com relação aos heróis, eu tinha me proposto a deixar a Yang Mei no 80, né? Enfim, tá aqui ela já upada e já uma parte dela já está emblemada, ok? E como eu não queria me arriscar muito com relação a fazer uma proposta que fosse muito ousada, Aí eu também me propus a upar aqui o Falcão Guardião, que está aqui já totalmente upado. Porém ele não está emblemado porque eu tenho esse problema gigantesco ainda com emblemas do tipo Paladino, né? É a classe onde eu tenho os melhores heróis, né? Mas eu tenho poucos emblemas, então eu acabo meio que tendo que racionar aqui os emblemas. Vou ver como é que eu vou fazer porque realmente o Falcão Guardião, ele precisa estar emblemado para ele fazer a função da qual ele faz de melhor, né? Que no caso é diminuir defesa elemental, certo? Com relação ao meu VIP aqui, ele já está acabando, né? Como vocês podem ver, eu só tenho um dia de VIP, mas eu estou com uma estratégia aqui que já serve até para o próximo planejamento. Eu mandei aqui um convite para minha esposa, para o celular dela. Eu vou upar uma conta aqui para ver se eu ganho uns diazinhos a mais de VIP, né? Ganho umas gemas também, né? Até porque é bom para a gente, então é bem simples, VIP grátis, onde vocês estão vendo aqui. E você mandar o convite para alguém ou para algum amigo seu. Necessariamente a pessoa nem precisa terminar de jogar ou continuar a jogar, né? Só precisa chegar no nível 10 para que você consiga o benefício de 10 dias do VIP e 100 gemas. Eu acho super válido, né? Vai servir perfeitamente para o que eu estou precisando, né? Porque eu estou querendo ver depois que essas edificações terminarem aqui. Quero ver se eu consigo dar uma agilidade aqui, tanto na minha cabana do caçador, como na minha alquimia, ok? Com relação às edificações, como eu disse, já estão aqui bem encaminhadas. Deixa eu ver como é que está o posicionamento aqui da guerra. Já teve o pareamento? Ó, já está quase tendo o pareamento aqui, né? Acabei começando o vídeo um pouco mais cedo. Com relação ao torneio de investidas dessa semana, eu pequei na quinta-feira, né? Porque eu comecei a semana muito ruim. Logo no primeiro dia eu perdi duas vezes, certo? Aí no segundo dia eu perdi mais uma vez, né? Foi? Foi. Aí no terceiro dia empolgou. Eu tive cinco vitórias. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Cinco vitórias, ó. Ó, no primeiro dia eu perdi duas. Estão vendo? Aí no segundo dia eu perdi mais uma, né? Como vocês podem ver aqui. No terceiro dia eu tive cinco vitórias, está aqui. E no último dia, né? Eu acabei vacilando muito porque eu peguei um time até que estava bom. Não estava difícil de derrubar, mas não veio pedra de jeito nenhum. E quando você não consegue pedras, aí fica difícil realmente de você ir para frente, tá? Então, o torneio de investidas eu acabei caindo na quinta-feira. Acredito eu que não vou conseguir muita coisa, né? Estou aqui, ó. Top 25, então vai ser bem simples mesmo os prêmios que eu vou ganhar. E não tem o que fazer, né? Vou tentar me planejar e me organizar para a semana que vem eu conseguir coisas melhores, tá? Então, como é que eu vou fazer para a próxima semana? Como eu disse, eu pretendo aqui ver se eu consigo VIP para ver se eu consigo arrastar um pouquinho mais essa possibilidade de ter dois construtores para tentar agilizar um pouco mais aqui a questão da minha vila. Creio que, ó, daqui cinco dias, então hoje é sexta-feira, ó. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Então, quarta-feira, e se é dez horas, então vai ser só quinta-feira. Então, quinta-feira eu vou ter a chance aqui de vir na academia e fazer esta pesquisa aqui, tá? Que é aqui a pesquisa do retreino. Aí, depois de quinta-feira, vou esperar mais 14 dias, longos 14 dias, para tentar a chance do retreino, ok? Eu já tenho alguns heróis aqui, já mostrei, inclusive, até em vídeos anteriores, quais são os heróis que eu tenho e o que eu penso para colocar no retreino. Então, com relação a edificações, é isso. É só aguardar mesmo esse tempo aqui, não tem jeito, pessoal, é paciência. E é isso. Com relação à guerra, como eu já mostrei para vocês, ainda não foi feito o pareamento, mas eu acredito que vai dar para a gente vencer essa próxima guerra aí, porque na última a gente perdeu por falta de ataque de alguns companheiros. E isso acaba comprometendo, e muito, a questão da guerra, tá? Vale até uma dica para vocês. Se por um acaso não der tempo, gente, não tem problema. Eu tenho certeza que os líderes das alianças de vocês, inclusive os próprios líderes, até podem sugerir isso. Se você não tiver tempo, ou se você não puder se comprometer no fim de semana, ou durante a semana, para a guerra, é melhor você desmarcar a opção de guerra, porque aí você acaba atrapalhando aqueles que estão lá, certo? Vamos lá para a próxima. Com relação aos heróis, o que eu estou querendo para essa semana? Eu já deixei até aqui, editado aqui nos meus times, né? Esse aqui, heróis para up, eu já até mudei aqui. Esses são os heróis que eu quero ver se eu consigo focar, certo? Inclusive, eu já consegui até botar 22 níveis aqui na ovelhinha, na Lady, certo? E eu estou pensando em upar esses heróis mais, pensando em heróis de suporte, porque eu estou cogitando a possibilidade de mudar alguma estratégia de ataque na guerra. Até porque eu acabei perdendo o meu... Agora nessa guerra eu perdi um ataque por bobagem e tudo, e eu estou pensando em fazer estratégias diferentes na minha guerra, tá? Talvez atacar com 3-2, ou então tem uma gama de opções melhor para alguns torneios de investidas, como por exemplo, aqui a Sabina é um excelente herói para um torneio de investidas, quando ela estiver aqui com o seu traje, certo? Ela é trajada, ela é muito interessante, então quando for para limpar status, ela é maravilhosa, além de curar, certo? Ela é muito boa. Então é essa a minha ideia, nessa semana eu quero ver se eu consigo upar um pouco mais esses heróis. Dizer que vou terminar é muito complicado, né? Já comecei aqui a Lady, né? Não sei se vou conseguir concluir, mas pelo menos aqui é a Lady, e eu estou pensando mais aqui no Melendor. O Melendor também é um herói que eu estou pensando em upar, porque eu tenho poucos heróis suportes verdes, como vocês podem ver aqui nos meus times. Deixa eu só dar... Pronto, ficou melhor para visualizar. Aqui eu vim aqui por o time de heróis verdes, eu tenho um suporte, além daquele que está marcado lá em cima, certo? Tenho quatro, na verdade, mas só que dois estão no meu time principal, certo? Está aqui Melendor e Cachurek, então eu ainda tenho só um herói, caso eu queira utilizar uma equipe 3, 2, muito provavelmente aquela equipe que vai ter uma menor quantidade de cor, no caso, vamos supor, se for botar uma equipe 3, 2, vermelha e roxa, então, preferencialmente, na minha opinião, eu prefiro colocar um roxo de suporte, então, por isso que eu tenho aqui alguns regards, né? E eu estou pensando também aqui na ideia da Sabina por conta disso. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver... Está aqui o time, por exemplo, está aqui, não é? Eu tenho aqui já o Iron, certo? Eu tenho aqui o Regarde, tem a Sabina que já está na posição aqui, e no meu próprio time eu já tenho um Regarde aqui. Então, quando eu coloco um equipe 3, 2, sempre aqui tem uma minoria, né? No caso, aquele que vai ficar com duas opções de cores, eu sempre gosto de colocar ele um herói suporte nesse time, tá? Então, essa minha meta é um pouquinho mais audaciosa, porque vai dar trabalho, eu estou com poucos recrutas, como vocês podem ver aqui, apesar de todos eles estarem com, no mínimo, 10 dias aqui, os meus quartéis estão indo muito bem, não é? Mas não vou garantir que se vou conseguir upar todos, certo? Até porque tem algumas outras coisas que eu vou precisar fazer, principalmente no quesito aqui dos meus itens de batalha, que eu ainda não tenho todos aqui do jeito como eu gostaria, só tenho dois tornados, preciso fazer mais os ataques bombas e os ataques machados, até que já estão com uma quantidade razoável. Preciso repor um pouquinho mais de flechas, porque está chegando aí o evento do circo, né? Então, é um evento novo, é um evento do qual eu quero ranquear bem, e principalmente, conseguir fazer boas convocações, não é? Até porque, essas convocações vão ajudar muito a gente, com relação às batalhas. Aqui, eu tenho 97 moedas, ok? 97 moedas de desafio, então eu acredito que daqui para lá, eu posso vir a conseguir mais algumas, né? Não vou garantir, né? Tenho algumas gemas também, mas também não sei se vou fazer a convocação lá, até porque eu acredito que Valhalla, eu já tenho aqui mil, e pode ser também que, dependendo dos heróis que estejam em destaque no evento de Valhalla, eu posso também fazer as convocações lá. Lembrando que, esse calendário desse mês, eu não consegui fazer, então eu peguei aqui a cola de alguns calendários de alguns colegas meus aqui, youtubers, e vi que, se você está pensando em fazer convocação, vale muito a pena você pensar em Atlântida no final deste mês, ok? No final deste mês, nós teremos Mickey e Tarlac no portal de convocação, como heróis em destaque em Atlântida. Então, são excelentes heróis, se você estiver pensando em atacar no evento do Titã Mítico, e em Titãs, então, eu acho válido você pensar, e se organizar, para até o fim do mês, juntar gemas para você, quem sabe, fazer uma convocação lá em Atlântida, ok? Estou pensando também, aqui muito nesse herói, eu já fiz análise aqui, já tem aqui no canal também, tá? É um herói bem interessante, vale muito a pena você conseguir esse herói, então, se você conseguir, up, não deixe de upar, porque ele sim tem informações bem peculiares, mas tem habilidades especiais únicas, das quais podem fazer a diferença, no seu ataque, ou quem sabe, na sua defesa, até porque, não é uma dica aqui para vocês, não é sábio você atacar este herói, se por acaso, o seu herói cause males de status, ok? Então, pessoal, o vídeo de sexta-feira é isso, agora eu vou aqui, depois desse vídeo, me organizar para fazer, as convocações de novo, do Traje aqui, espero que não dê zica, como mês passado, mas é isso aí, o jogo é isso, nem sempre eu vou ganhar, tá bom? De antemão, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, muitíssimo obrigado a todos os inscritos que estão aqui, não deixem de fazer perguntas para mim, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, que toda quarta-feira, eu já tenho algumas perguntas que já deixaram aqui para mim, e já estou começando a fazer o roteiro, do vídeo de quarta-feira, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos, quem não é inscrito, se inscreva, eu estou vendo que tem muita gente inscrita, que está passando aqui no meu canal, então, obrigado por você estar aqui, esteja sempre comigo, tá? Um abraço, bom fim de semana, e boa guerra para todo mundo, valeu!